Vamos lá! E ninguém vai trabalhar na sexta-feira! Eu vi! Na Cidade da Muzana! E ninguém vai trabalhar na sexta-feira! O maior encontro da música brasileira! Apoio, Ecade! Patrocínio, Banco de Sul! Toyota, Saque e Pague! Certeja Polar, Banco do Brasil! Realização, VF e promoções! Financiamento, Traputura RS! Lei de Incentivo à Cultura! Governo do Estado do Rio!